Vejo em seu olhar Um semblante abatido Com o coração ferido Sei que você está Você tudo já tentou Suas forças vieram ao fim E no meio do caminho Você quis voltar Mas foi bom prosseguir Hoje Deus lhe trouxe aqui Para lhe dizer meu filho Sua vitória já chegou Agora estenda suas mãos E receba esta unção Que desce do trono de Deus Se alegre sua vitória hoje já chegou As barreiras que existiam Cristo derrubou Porque insisti viver na solidão Jesus te faz um vencedor Se em sua caminhada um grande mar surgir Deus usando seu poder Creia que vai se abrir Se houver uma muralha como em Jericó Jesus nunca te deixa só Jesus nunca te deixa só Se alegre sua vitória hoje já chegou As barreiras que existiam Cristo derrubou Porque insisti viver na solidão Jesus te faz um vencedor Se em sua caminhada um grande mar surgir Deus usando seu poder Deus usando seu poder Creia que vai se abrir Se houver uma muralha como em Jericó Jesus nunca te deixar só Jesus nunca te deixa só Jesus nunca te deixa só Quando você é fiel Jesus nunca te deixa só Jesus nunca te deixa só Se alegre, sua vitória hoje já chegou As barreiras que existiam, Cristo derrubou Por que insistir em viver na solidão? Jesus te faz um vencedor Se em sua caminhada um grande mar surgir Deus usando o seu poder, creia que vai se abrir Se houver uma muralha como Jericó Jesus nunca te deixa só Se alegre, sua vitória hoje já chegou As barreiras que existiam, Cristo derrubou Por que insistir em viver na solidão? Jesus te faz um vencedor Se em sua caminhada um grande mar surgir Deus usando o seu poder, creia que vai se abrir Se houver uma muralha como Jericó Jesus nunca te deixa só Jesus nunca te deixa só Quando você é fiel Jesus nunca te deixa só 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 Não estás só Jesus nunca te deixa só